Olá, bom dia! E aí, como vocês estão nesse domingão? Como tá sendo? Quais são as expectativas desse dia 24, né? Véspera de feriado, o povo fica tudo animado, né? Então, eu espero que você esteja aproveitando com a sua família, que estejam se organizando para ter momentos felizes com a família. Amém? Isso é muito bom, maravilhoso. Pra você que não me conhece, eu sou a Márcia Gomes e você está no Café com Deus Pai, do canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. E hoje nós estamos com um tema assim, ó, bem... Você decide, é o tema de hoje. Mas antes de adentrarmos no tema, eu quero pedir para você já deixar o seu like, se inscrever se não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar, comentar. Gente, como é importante vocês fazerem isso. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ele vai indicar para mais pessoas. Então, eu conto com vocês, hein? Vamos ao tema? Diz assim, ó... Você decide. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 1 e 2. Quando você vive para a grandeza de seu propósito, torna-se semelhante ao apóstolo Paulo, que entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Do mesmo modo, José entendeu o propósito para o qual ele nasceu e, seguindo os sonhos que o senhor lhe revelava, superou todas as adversidades para cumpri-lo. Olha que maravilha, né? O que José sofreu, gente? Misericórdia! Misericórdia! Ser acusado injustamente de estupro, né? Meu Deus, misericórdia! Não só a sensação de ser jogado dentro de um poço pelos próprios irmãos, ser vendido pelos irmãos. Eu, por muitos anos, eu ficava pensando, né? Assim, qual que é o meu propósito? Eu já falei isso num vídeo anterior, que eu não sabia a palavra propósito. Mas eu ficava me perguntando por que que eu nasci. Então, eu me achava muito assim, assim, eu só existo, né? Já vivei tantas coisas ruins. Por que que eu já vivi esse monte de coisa ruim? E não me sentia incluída na minha família. De alguma forma, eu não me sentia que era da minha família. Eu não sentia amor. Mas isso tudo tá dentro da gente, sabe? São barreiras que a gente vai colocando, coisas de infância. Então, até que um dia eu entendi que eu sou filha do rei. E eu tenho um propósito sim, tá? Então, eu vivi dessa forma. Aí, quando eu encontrei a verdade e a vida em Jesus, tudo mudou e passou a fazer sentido. Eu comecei a compreender que até as circunstâncias contrárias cooperavam para o meu bem. Às vezes, a gente fica pensando assim, né? Se podia ter outra vida. Eu já tive a oportunidade, assim, de crescer. Mas, por algum motivo, não aconteceu. Aí, eu penso, se eu tivesse tido outra vida, eu não teria tido meus filhos, não teria casado com o meu bem. Tudo seria diferente. E eu louvo a Deus pela vida que eu tenho. Louvo a Deus por cada detalhe. Então, eu sempre falo que se eu pudesse, escolheria tudo de novo. É claro que consertando meus erros, né? Se a gente tivesse esse poder de refazer, né? Já sabendo o que seria, então a gente consertaria, faria diferente e tal. Ai, mas eu escolheria tudo outra vez. Casar com o meu bem, ter meus filhos, escolheria com certeza de novo. A profundidade da sua dor determina a intensidade da sua resposta. Quando somos feridos, o nosso instinto busca formas de ferir de volta. Já passou por isso? Pode deixar. Um dia eu vou dar o troco. Você já pensou dessa forma? Deixa ele comigo. Não perde por esperar. A nossa natureza não pode ser assim. Mas a nossa natureza terrena é dessa forma. Eu sou assim. Eu sou vingativa. Mas como Jesus entrou dentro de mim, aí esse sentimento de vingança, de matar a pessoa na unha, cai por terra. Mas muitos de nós somos assim. Não perde por esperar. Vai ver. É o que o texto tá falando, né? Nós, olha só. Pense nas vezes em que você teve a oportunidade de revidar os golpes daqueles que o feriram. Já teve a chance? Talvez sim, talvez não. Eu já. Só que eu lembro de Davi. Davi, ele teve chances de revidar contra Saúl. Mas aí ele pensava, eu não vou tocar no ungido do Senhor. A vingança é de Deus. Então nós entendemos isso, que a vingança é de Deus. Aprendemos isso, que Deus faz a justiça e a gente fica tranquilo, né? Olha só. Então a escolha de José foi de perdoar. Ou seja, além de ser curado internamente em sua alma, demonstrou que mesmo injustiçado, é possível perdoar. Deus o havia posto como governador do Egito, ocupando um cargo de alta responsabilidade. José escolheu não dar o troco, porque sabia que Deus o havia posto ali. Então às vezes aconteceu algo com você que você fica assim, meu Deus, como que fulano fez isso comigo? Não é possível, gente. Eu só faço bem pra essa pessoa. Como que fez isso comigo? Mas aí através desse feito, acontece algo muito bom na sua vida. Aí você entende que Deus permitiu aquela situação. Já aconteceu situações comigo. Falar, gente, como assim? A gente confiou, por quê? Mas aí aconteceu algo melhor. Aí a gente entendeu. Ah, Jesus, agora entendi. Ah, tá tudo certo. Então busque entender o propósito para o qual você nasceu e tome uma decisão. Qual é a sua escolha? Continuar lamentando as suas injustiças e erros na vida? Ou se levantar e seguir em frente para o seu destino profético? A gente costuma dizer, se reinvente, né? É se reinventar, se reposicionar, né? Esses dias eu e a minha filha fizemos um ensaio de reposicionamento para a mídia, né? Então nós precisamos fazer reposicionamento, nos reposicionar diante das pessoas, diante de nós mesmos e diante de Deus. O mais importante é nos reposicionarmos diante daquele que nos criou, daquele que aposta todas as fichas em nós. Você acha que Deus não apostou todas as fichas em você quando Ele deu o seu único filho para morrer? Ele estava pensando em você? Então, Ele é aquele, Deus é aquele que espera o melhor de você, porque Ele deu o melhor dEle para ti. Então, tem que ser recíproco. Eu preciso dar o meu melhor para Deus, porque Ele deu o melhor dEle para mim. Quando as pessoas dizem, o melhor de Deus ainda está por vir? Não! O melhor de Deus já veio há muito tempo. O melhor de Deus mora dentro do meu coração. O melhor de Deus é o filho dEle, que Ele doou para mim. Morreu no meu lugar, para que hoje eu pudesse estar aqui, eu gravando esse vídeo com você. Jesus morreu na cruz. O melhor de Deus. Desceu a terra como uma criança. Sofreu todo o tipo de humilhação que pudesse sofrer, para que hoje eu pudesse estar aqui. Então, eu só tenho gratidão no meu coração. E é por isso que eu me reposiciono. Todos os dias eu me reposiciono, eu me policio, para que eu possa dar o meu melhor a Ele. Amém? Eu espero que você faça assim também. Falou com você? Porque falou comigo aqui ardentemente. Falou comigo. E eu espero que tenha falado contigo também. É a nossa frase de hoje é essa. A tempestade não é para destruí-lo, mas é para mostrar a você quem é Deus. Então, essa circunstância, essa dificuldade que você está vivendo, não é para te matar não, amigo. Não é para te matar não, minha amiga. É para te fortalecer. Ontem, estávamos conversando lá no estúdio sobre esse ano de 2022, que foi ano de superação de verdade. Superação. Aqui em casa, passou-se três acidentes. Meu esposo sofreu acidente de moto, quebrou a perna em três lugares, morreu a perna dele, superamos. Nesse ano de 2022, em junho, ele tirou os ferros da perna. E, assim que ele estava se recuperando, assim que ele tirou os ferros, passou um mês, minha filha sofre um acidente, corta o pulso, com um acidente lá de trabalho, e sofreu um acidente lá no trabalho, cortou o pulso, ficou quatro meses sem poder trabalhar, e eu sozinha lá no estúdio, eu e um ajudante, mas eu estava exercendo as funções da minha filha, coisa que eu nunca imaginei fazer, tive que fazer, me reinventar, dar uma ajustada nas minhas rotinas, nas minhas coisas, para fazer. Meu filho, dois dias depois que a minha filha sofre um acidente, meu filho sofre um acidente, bate a cabeça, quebra o ombro, porque caiu de bicicleta. Então, assim, foi um ano que, de muita tempestade aqui em casa, mas Deus nos ensinou. e ontem nós conversando sobre isso, analisando, a conclusão foi da parte da minha filha, ela falou, mãe, mas a gente saiu muito mais forte. E é isso, a tempestade é para mostrar quem é Deus na nossa vida. e nós vimos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida, o quanto Deus faz. Vimos milagres, vimos o extraordinário de Deus através das nossas vidas, através do monte de amigo que nos ajudou. gente, foi lindo de ver, foi a coisa mais linda de ver, as pessoas interagindo, cuidando, se preocupando, fazendo, contribuindo, foi lindo de ver. O agir de Deus é lindo, tá? Então, a tempestade vem para nos ensinar, a tormenta vem para nos ensinar, nos mostrar quem é Deus, e a nossa palavra-chave para destravar, destravar na nossa mente é essa aqui, intensidade. Ame ao Senhor com intensidade. Faça para Deus com a mesma intensidade que Ele tem feito para você, tá bom? Entregue o seu melhor. É a nossa leitura de hoje, está em Salmos 119, 148. Terminando aqui, corre para o Salmo 148. Estamos finalizando o livro de Salmos. Olha que coisa linda, que maravilha. Para você que acompanhou todo o trajeto do Café com Deus Pai, leu o livro de Salmos, tá lendo Hebreus agora, já leu Cantares, leu João, leu Provérbios, Eclesiastes, a gente leu bastante, foi muito lindo. Então, que hoje seja dia de gratidão. Amém? Vamos orar, porque o vídeo já ficou muito longo. Oh, glória a Deus, obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa, obrigada por nos amar, por cuidar de nós, obrigada por esse domingo, Senhor, que o Senhor nos concede, só temos motivos para te engrandecer, só temos motivos para te exaltar, oh Deus, obrigada, Senhor, por nos amar, por cuidar de nós de forma tão especial. E nesse momento, Senhor, eu quero abençoar nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, não importa a hora, Senhor, mas que eles possam, Senhor, decidir perdoar, decidir viver essa vida com intensidade, dando o melhor para ti, Senhor, não deixando o Senhor em segundo plano, ou em último plano, como muitas vezes nós fazemos, Pai. Muitas vezes nós deixamos o Senhor para o último momento. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe fazer dessa forma, Pai, em nome de Jesus. Te exaltamos, meu Deus, te bendizemos. Dá-nos sensibilidade do Espírito Santo para compreender, Senhor, as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Dá-nos a sensibilidade do Espírito Santo para sentir a sua presença a cada momento em nossas vidas, Senhor. Dá-nos da tua sensibilidade, Pai, para entender o propósito, para entender o nosso propósito aqui na Terra. Em nome de Jesus, te exaltamos, bendizemos o teu nome, Pai, para a sua glória. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por permanecer conosco até agora. Que o Senhor Jesus te abençoe maravilhosamente nesse domingo, véspera de feriado. Que você passe assim, ó, intensamente com sua família. Amém? Então, Deus te abençoe e até amanhã com mais um Café com Deus, Pai.